A união, solidariedade e empatia dos voluntários foram como raios de luz em meio à escuridão. Eles se tornaram verdadeiros heróis, impulsionando a organização meticulosa e o zelo amoroso na embalagem das doações. Sem esses altruístas incansáveis, a campanha de arrecadação de alimentos e também de materiais para as famílias afetadas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul não teria sido possível. Porque tem toda uma questão logística por trás, não é só entregar o donativo, mas a gente tem que receber esse donativo, fazer a contagem dele, distribuir por itens, fazer a carga no caminhão. Então tem todo um trabalho antes de enviar esse caminhão que nós precisamos do apoio desses voluntários. Na última quinta-feira, a Fundação Cultural Selinauta deu início à campanha de arrecadação de alimentos. A comunidade foi convidada a entregar suas doações na sede do Corpo de Bombeiros de Pato Branco. No dia seguinte, uma equipe de 12 voluntários, entre eles o Alan, um aluno do 6º Colégio da Polícia Militar, se uniram para realizar o processo de triagem e separação dos alimentos, além de materiais de higiene e limpeza. É bom ser voluntário por conta de poder ajudar as pessoas que estão precisando nesse momento. Visto nas reportagens que muitas cidades e famílias estão ilhadas e muitas pessoas não sobraram nada do que tiveram de todos os anos de convivência nessas cidades. Os filhos dos voluntários testemunharam a grandeza dos seus pais, aprendendo assim que a solidariedade é uma virtude valiosa, que deve ser cultivada e também transmitida. Hoje era um dia de fogo da minha esposa, então a gente estava em casa e também para a gente mostrar a importância do trabalho voluntário para os nossos filhos. Para que isso passe a frente de uma geração para a outra. Muito legal, muito interessante até para passar para as crianças, para os pequenos, essa necessidade de estar auxiliando, ajudando as pessoas que nesse momento estão precisando. Para nós é um momento de aprendizado, tanto para a família quanto para a comunidade. Os nossos filhos precisam entender a importância de trabalho voluntário e que o valor da solidariedade é muito melhor poder estar ajudando do que precisar ser ajudado. E foi assim que a chama da esperança foi reacendida, deixando uma marca inapagável na história e espalhando um amor incondicional por entre as vidas que foram tocadas por esse gesto de solidariedade. E assim ficou pronto.